Olá, eu venho através desse pequeno vídeo mandar um abraço, um beijo no coração de todas as mães alagoanas e brasileiras. E faço isso através de quatro mulheres que representaram esse papel na minha vida, na vida de meus filhos e meus irmãos, que é a minha mãe, Laurinha, a minha esposa, Fernanda, a minha avó, Ieié, e a minha sogra, Celina. Em nome delas, eu saúdo a todas as mães do nosso Estado e do nosso país. Beijo no coração. Feliz Dia das Mães.